O que é o Pré-Treino? Minha farda arregata, colada no peito, caminhando pela rua Mas não estou sozinho, a bênção do Senhor ilumina meu caminho Todo dia essa rotina, todo dia nessa guerra Eu amo essa vida, soldado nessa meta Ressurgindo das risas, me encontro no santuário Meu mundo, meu estilo, no treino do caralho A glória é passageira, mas a glória é eterna Arregaço com o peso no levantamento terra No inferno onde eu vivo, cê não dura um minuto As tribos rolam solto e os mano fica puto Escolha seu caminho, tô tipo na Matrix Não existe poção mágica tipo do Asterix Neguinho enche a boca pra falar de GH Mas quando vê agulha se porra pra aplicar Virou moda, vim falar de bomba de Anabol Tão querendo se matar Por um lugar ao sol, sem pesquisa, sem saber O que tá aplicando, vão metendo Qualquer coisa por dentro tá se fodendo Não sabe de dieta, não sabe de TPC Queimando nosso esporte na notícia da TV 24 por 48 horas pra lutar Se vencer ou se falhar, preciso me dedicar Coragem é necessário, em meia essa guerra Escuta esse preto e no coração já acelera Me chamaram de marrito, sou tipo um monte de herói Com boné, uma regata, estilo bad boy Confiança é a chave, o segredo pra vencer Pensamento positivo, só basta você querer Procuraram minha morte Onde não havia, ressurgi como um rei No fim tu já sabia Meu medo é só um, escuta e vou te falar Medo de morrer, de partir sem nem tentar Atravessei a porta, já era, tô no inferno Minhas chances são lulas, e daí eu não arrego Uma guerra mental, não posso sair no zero Vejo uns por amor, e outros malhando o ego Alguns me olham torto, outros quer criticar Mas viver o que eu vivo, não dá pra contestar Tu me acha marrendo, então foda-se você Tô a ponto de explodir, tipo um LHC Tá pensando que é fácil, seguir esse caminho Mesmo não estando só, é foda seguir sozinho Não quero compaixão, eu gosto da solidão Dentro do abismo sempre há ressurreição Pra mim nunca tá bom, essa é minha ambição Vou tipo um samurai, mas um guerreiro campeão Não me contento com pouco, quero melhor também Seja o rei da sua vida, não apenas o refém Minha guerra diária, uma luta sem fim Vivendo em meio ao caos, isso tudo é por mim Sou fiel ao que faço, e eu vou seguindo assim Não é pra te agradar, entenda, enfim Vão querer te desprezar, vão te jogar no chão Sinta-se vivo, procure a motivação Foco, disciplina, ambição é o principal O resultado sempre vem, de forma natural Vou derrubar cada obstáculo, e vou subir ao topo Não quero viver no fundo, odeio a escuridão do poço Vou em busca da luz, vou realizar esse meu sonho Eu vivo isso todo dia, por isso que me proponho Explosão de sentimentos, desejos e vontades Eu tenho metas na vida, e vou atrás dessa verdade Só quem possui o mesmo sonho, sabe o que é sofrimento Sabe o que é ser sozinho, caminhando ao relento E se disser que não, e daí ainda tento Sinto a pressão subir, meu coração bate mais lento Sensação de desmaio, água escorrendo na boca Meu corpo não aguentou, mas a mente não perdoa Eu tenho metas na vida, eu tenho metas na vida Eu tenho metas na vida, eu tenho metas na vida Eu tenho metas na vida, eu tenho metas na vida Eu tenho metas na vida, eu tenho metas na vida Eu tenho metas na vida, eu tenho metas na vida Eu tenho metas na vida, eu tenho metas na vida Eu tenho metas na vida, eu tenho metas na vida